E aí, tudo bem? Mais um vídeo aqui contando histórias das antigas. Estão me pedindo para fazer mais vídeos assim, então vou corresponder, vou fazer aqui mais vídeos aqui contando histórias das antigas. Então aproveita, assina o canal, ring the bell, aperta o sininho pequenino ali e deixa seus comentários, alguma história que você ouviu falar, quer saber a minha versão da história, deixa aí que eu vou contar. E agora, eu estava lendo os comentários e muita gente me perguntou do Uvi. O que é Uvi? Então, para quem não sabe a história do Uvi, eu fui lá no UTC, no Não Pode Rir, no Castro Brothers, e aí eu ganhei lá, fui campeão ali na frente com o Marcinho Eiras. Quem não conhece o Marcinho Eiras, é um guitarrista fenomenal, tipo, fenomenal, fenomenal, musicalidade incrível, toca com três guitarras ao mesmo tempo, tem uma pedaleira ali, não sei como ele liga tanto negócio ali que aquela coisa funciona, e quando você vai falar com ele, o cara está sempre surfando, ele não está treinando guitarra. Então eu não entendo como funciona, mas o cara é um fenômeno, vale a pena conhecer o Marcinho Eiras, engraçado pra caramba, é um virtuoso em tudo que ele faz, e ainda é parecido com a Ana Maria Braga, e ele tem uma pegada meio Adriana e Galisteu, e a gente se chama de Tosco, mas isso já é outra história, de repente, sei lá, se vai dar pra contar aqui, mas de repente é outro dia. Certo aí, Tosco? Ó, vamos lá, o que é essa história do Uvi? A gente estava lá no UTC e aí ele falou Uvi, e a gente se pôs a rir, né? Obviamente ele riu primeiro, e quem ri primeiro, ri por último, então eu ganhei o negócio. Mas o Uvi era uma piada interna, e geralmente falaram que não vale piada interna, mas não estava na regra, ninguém falou nada, então valeu. Uvi é uma pessoa, é um alemão, tipo um alemãozão gigante, cabelão, liso, Uvi, U-W-E, era o nome do cara, tipo o nome, nasceu com esse nome, deram esse nome, nasceu não, né? Deram esse nome pro cara, e era o Uvi, e a gente chamava o cara de Uva, óbvio, né? Porque era mais legal, e ele achava legal também, então virou Uva. Mas ele era uma figura engraçada, então a gente foi lá pra Messi, a Messi é a Expo Music, né? A feira de instrumentos musicais que tem na Alemanha, que é gigantesca, tem na China agora, cada vez maior. Aliás, eu vou fazer quinta-feira agora, pra você que é músico, independente do instrumento que você toca, você que é músico, você que quer viver da música, ter uma carreira musical, eu vou fazer um workshop online quinta-feira agora, que eu vou falar sobre por que a Expo Music, que acabou a Expo Music, né? Foi dada a nossa grande feira da América Latina, do Brasil, em São Paulo, acabou, foi anunciada que acabou, esse ano não vai ter, seria agora em setembro, não vai ter. E, infelizmente, e também coincidentemente, coincidentemente não, mas também aconteceu a notícia um tempo atrás que a Gibson quase faliu, então muita gente ficou falando, pô, esse mercado musical tá horrível, não sei o quê, tal, muito negativo, e eu vou fazer um workshop nessa quinta-feira falando por que o fim da Expo Music e por que a quase falência da Gibson é muito bom pra sua carreira. Porque é muito bom pra sua carreira. Beleza? Então, vou deixar o link aqui embaixo, aí você se inscreve lá e quinta-feira a gente se vê. Mas agora a gente, vou contar a história do Uwe, porque falam que eu falo muito aleatório, e é bom falar aleatório, é bom, é tipo, né? Desperta a criatividade. Ó, vamos lá, o que é essa história do Uwe? Então o cara era um alemão e a gente foi lá pra Messi, que é a feira da Alemanha, a gente ia lá com o pessoal da Tajima, das Tarras Tajimas, então tá vocês de Tajima, isso foi tipo em 2004, sei lá, 2006, por aí. Então já é uma história das antigas, né? A gente foi lá com o Seiji Tajima, o presidente da Tajima, o Ney Nakamura, eu e o Marcinho Eiras. A gente foi lá, ia ter uma expor, o Tajima tá lá, beleza, ia tocar, não sei o que. E a gente foi no hotel, e aí tinham dois alemães lá. Um, não lembro o nome, né? Porque eu já falei que eu não lembro o nome de ninguém, mas o Uwe eu nunca mais vou esquecer na minha vida o nome do Uwe. E aí, é tipo o nome da minha sogra. Aí eu falo que eu falo aleatório, mas eu tenho que falar o nome da minha sogra aqui, porque senão você vai, pô... O nome da minha sogra é Méria, né? Méria. Mas é que nem a Tarja, sabe? Sabe a Tarja? A Tária? A Tária Turunen? Então, é com J, é um som de I, só que escreve com J, é um I meio I, assim, meio I um pouco diferente, mas é um I. Então é Tarja. Então você escreve Tarja. Aí a Méria, pô... Escreve Merja. Aí eu tenho que chamar a sogra de Merja. Mas eu não... E aí Merja? Mas aí eu não falei isso pra ela também, porque a gente tem que manter, né, um relacionamento saudável, né? E já diz a estatística que realmente sempre é complicado esse negócio de sogra e tal. Então, eu chamo ela de Méria e tal, mas... Tipo, em casa eu chamo ela de Merja, às vezes. Mas é que nem Mirja na Finlândia, também fica Mirja. Aí é complicado também. Mas, voltando, o Uwe tava lá, na Messi, a gente foi lá pra Alemanha e a gente ficou num hotel lá. Aí cada um tinha o seu quarto. Só que como tinha esses dois caras, os alemães, eles estavam lá, eles eram de outra cidade, não sei o quê, já tava tudo bucado, né, já tava tudo reservado, os quartos, não sei o quê. Aí o pessoal da Tajima falou, Kiko, não dá pra você dividir o quarto com o Uwe? Eu falei, bom, tipo, ia ser umas três noites lá. Beleza, botei o Uwe, aquele alemãozão lá de cônjuge, ou de conge, né, ou de, sei lá. É, isso aí. A magistratura brasileira tá nesse nível. Mas tava aí com cara de cônjuge, né, comigo ali na cama. Botaram uma cama separada, obviamente, dois, dois. Obviamente não, né, porque não é tão óbvio isso, mas ali no caso foi. E aí eu dormi com o Uwe por alguns dias. E foi uma experiência incrível. Na primeira noite, o cara roncava pra caramba. E eu não consigo dormir com quem ronca. Eu não sei o que eu tô falando nesses assuntos, mas beleza, né. Eu não consigo, eu preciso dormir antes. Então eu tinha que entrar na... sempre começar a dormir antes. Porque o cara... eu não consigo dormir se alguém estiver roncando. Ali, salve, Rafa. Esse negócio de banda é uma coisa, porque... você fica mais íntimo dos caras do que qualquer coisa, né. Mas não sei por que passou o Rafael Bittencourt aqui na minha cabeça agora que eu tava falando disso. Mas então, aí o... o cara fica... roncando. Mas beleza, isso... Beleza. Eu tava lá, três da manhã, sei lá que hora, quatro da manhã, no meu sono profundo ali. Tava maravilha ali, no meu edredom. Um, que até então, anos depois, eu já tinha descoberto que edredom você... Primeiro que eu tinha consegui falar agora duas vezes a palavra edredom sem titubear, né. Dois, que eu aprendi como usa o negócio. Que você não entra dentro, não é um saco de dormir. Você entra por baixo. Eu tava lá, bonitinho, naquele quarto do hotel alemão lá, com um alemãozão do meu lado, né. O cara era gigante. O pé dele saia pra fora da cama. Vai vendo. Não tô brincando. Não tô exagerando. O cara era criado na batata, né. E na salsicha, sei lá. E no repolho. Aliás, também, uma das maiores decepções da minha vida foi quando eu fui pra Alemanha pela primeira vez. Nessa época do Ideskri, lá, tal, que eu tinha contado antes. E a única coisa que eu sabia da Alemanha, assim como você fala, pizza aí na Itália, sei lá, arroz no Japão, sushi, né. Hambúrguer nos Estados Unidos. No Brasil tem feijoada. E na Alemanha tem o chucrute. Falei, bom, pelo menos alguma coisa eu sei da Alemanha. Os caras tem salsicha e chucrute. Aí eu fui lá. Primeira vez que eu fui falar com um alemão, eu falei, pô, a gente podia comer um chucrute. Aí eu ainda quis dar uma de, sei lá por quê, fui falar com sotaque alemão, chucrute. E aí o cara falou, o que que é isso? Eu falei, chucrute. Chucrute. E aí o cara não sabia o que que era. E eu fiquei muito decepcionado, porque eu cresci a minha vida inteira, desde criança, imaginando que a comida típica alemã era o chucrute. E o cara da Alemanha, ele mesmo, um alemãozão ali, com o passaporte alemão, não sabia o que que era o chucrute. Então foi uma decepção na vida. Eu só queria dividir isso com você, porque, sei lá. Na realidade, eu aprendi depois que o nome da comida típica é sauerkraut, mas o chucrute é o jeito que o francês chama a comida sauerkraut ou alemão. Aprendi isso lá, depois, sei lá, chucrute. Foi uma decepção. Basicamente é o repolho. E aí o alemãozão, os caras gostam de repolho, batata, salsicha. E aí, então, quando eu tava no meio da noite, eu comecei a, tipo, eu tive uma apneia. Uma apneia que eu não tenho. Uma apneia. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Ainda mais na Alemanha. Tava naquela câmera ali, naquele quarto fechado, um gás, né? E aí, tipo, meu, o que tá acontecendo aqui? Era o cara ali do lado, né? O cara ali comeu repolho. Meu, eu fiquei sufocado no meio do quarto ali, eu não sabia o que fazer. Tipo, tava muito. Eu acordei, o cara conseguiu me acordar. Isso é difícil. Bom, aí, países frios, hotel legal, tal, as janelas são triplas, né? Vidro triplo. Difícil de falar isso também. Vidro triplo. Aí, você tem, tipo, uma maçaneta, sei lá, uma alavanca, que você põe pra baixo, abre uma frestinha da janela, que é frio lá fora, né? Então, abre só uma frestinha pra trocar o ar e tal. Ou, você abre pra cima, tipo, aquela mega janela gigante, e ela escancara assim, fica gigantescamente aberta, tipo, um buraco na parede. E aí, meu, eu acordei e falei, mas não consigo respirar. Esse cara aqui do lado, meu, roncando, tipo, uma câmera de gás ali, ó, tava. Aí, abri a janela escancarada com a cortina voando assim. E voltei pro meu, puta de um frio, de repente, ficou no quarto, mas pelo menos tinha um ar, tinha um oxigênio lá pra eu respirar. Aí, eu entrei ali no edredom e fiquei dormindo de olho meio, 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 meio semiaberto ali, porque o cara ficou frio pra caramba o quarto. Aí, o cara, meu, o cara acordou e falou, o que que é isso aí? O cara foi lá e fechou a janela e tal, né? Eu fiz cara que não tinha nada acontecido no dia seguinte, no café da manhã, você faz aquela cara que nada aconteceu, né? Mas depois eu tinha que encarar mais, eu acho que duas ou três noites lá com o meu cônjuge, né? O meu cônjuge, ali na cama. Mas, beleza. Então, essa é a história do Uvi. Então, aí ficou, tipo, várias outras pequenas histórias e tal. E aí, tipo, quando fala, lembra do Marcinho, são momentos bons, né? Quando você viaja o mundo com os amigos, você sempre tem essas pequenas histórias que, né? Faz, nos deixa, nos deixa melhor, né? A vida fica mais alegre. Então, é isso. O Uvi, eu nunca mais falo com ele, mas foi essa Messi, esse momento da Messi com o Marcinho Eiras. E aí, depois, nesse hotel, então, o negócio do tosco aí, já que eu já me alonguei, consegui ser focado mais essa vez, né? Não tava falando de coisa, né? Beleza. Aí, a gente tava lá no lobby, conversando, antes de eu passar essa noite. Antes de eu sofrer com a câmera de gás lá do quarto. Eu tava lá no lobby, conversando com outros brasileiros. Porque o hotel tava cheio da galera do music business, dos instrumentos musicais do Brasil. Tava lá, tal, de outras marcas e tal. E a gente tava conversando. Eu e o Marcinho, a gente tava conversando com uns caras lá. Que nem estão no mais mercado, saiu fora. E aí, e a gente, né, não tava falando certas coisas e não tava muito, não tava rolando ali. A conversa, a gente tava meio desespera ali, os pensamentos. Só que a gente foi embora. Eu fui dormir com o meu parceiro de quarto lá. E o Marcinho também foi pro quarto dele. Que ele tava com outro alemão. Não sei se ele tem alguma história com esse outro alemão aí. Depois você pergunta pra ele. Só que o Marcinho voltou pra pegar uma blusa que ele tinha esquecido no lobby. E tavam os caras lá falando da gente que a gente era tosco. Aí ficou um negócio meio chato. Aí, a partir de então, eu e o Marcinho, a gente se chama de tosco. A alcunha tosco, tosqueira. Por causa desse episódio aí que a gente viu os caras falando mal da gente ali e tal, né. Mas assim, e aí você vê como são as coisas. Mas vou deixar mais uma vez o convite pra você que é músico. Você pode... Pra gente falar sobre esse negócio da quase falência da Gibson. Aliás, quando eu tô postando esse vídeo aqui, que é terça-feira. Eu tô sempre postando na terça-feira. E eu vou estar indo visitar a Gibson mais uma vez. A convite do presidente lá. E aí, por que a quase falência da Gibson? Que eu descobri algumas coisinhas ali e tal. E por que o fim da Expo Music? Você vê, né? No Brasil acabou a Expo Music. E a Messi, a Aleman, tá cada vez maior. Tá indo pra China. E a NEM Show, que acontece nos Estados Unidos. Também tá cada vez maior. Aí no Brasil, não, né. Mas eu vou te falar por que esses dois acontecimentos, eles são sim, eles são muito bons pra sua carreira. Beleza? E é isso. Então fica meu abraço aqui. Deixe os comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. E aí, tá? E aí, tá?